Design Gallery, com muita coisa de Natal, todos os dias tem novidade e todos os dias tem promoção aqui na Design Gallery. Quer começar com a que é considerada a mais, a melhor árvore do mundo, a mais bonita árvore do mundo. Por que isso? Bom, além dela ter o 2 metros de 10, que é um tamanho perfeito, ela vai praticamente até o chão, ela tem uma abertura muito bonita, ela tem 1.699 galhos, realmente é incrível, mas o diferencial ainda não é só esse, são os galhos, os galhos são injetados um a um, é um galho perfeito de pinheiro realmente, eles realmente fizeram um galho de pinheiro perfeito, tem gente que olha e fala, mas é verdade? Não, não, é árvore artificial, mas é perfeito realmente. E os galhos internos, como tem que ser, eles são com arame, para você poder pendurar alguma coisa mais pesada, se você quiser também, tem essa opção dos galhos internos serem arame, e todos os galhos externos são injetados, considerada a árvore mais bonita, mais perfeita do mundo, você vai encontrar aqui na Design Gallery, deixei sem enfeites de propósito, para você ver como que a árvore é sem enfeite nenhum, que é linda sem enfeite, imagina com enfeites, e um preço irresistível, 10 parcelas de R$ 99,90, 2,10 metros, 1.699 galhos, considerada a árvore mais bonita e mais perfeita do mundo, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Também as almofadas, muitas almofadas de Natal, toda uma linha de almofadas lindas de Natal, o que é bacana, com enchimento de fibra siliconada, extrema qualidade, um presente muito legal, aliás, acaba muito rápido a almofada, são lindas, R$ 39,90, tamanho 43x43, com enchimento de fibra siliconada de extrema qualidade, a grande maioria R$ 39,90, tem outras com outros preços, mas a maioria R$ 39,90, essa que também é um tamanho mais comprido, dá um toque muito bacana, também R$ 39,90, são muitas árvores, muitos enfeites também, as bolas todas, são as campeãs de venda, conjunto com 15 bolas, mas são lindas, perfeitas, R$ 39,90, são bem diferentes as bolas, pessoalmente você vai ver como elas são lindas realmente, R$ 39,90 com 15 bolas, tem outros conjuntos, maiores, menores, com vários tipos de bolas, como estrelinha de várias cores, a vermelha, a amarela, a prata, o row, 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 que está muito na moda também, todas as bolas, claro, os piscas todos, todos os piscas que você imaginar, você vai encontrar todos com extrema qualidade, aliás, pisca é uma questão de muita segurança, as luzes natalinas têm que ter muita segurança, muita qualidade, só compre se a embalagem for em português, se tiver o ser IPJ do fabricante ou do importador, que tenha realmente muita qualidade, padrão e método é fundamental, você vai encontrar muitas linhas com a melhor qualidade aqui na Design Gallery. Um item que eu não deveria mostrar, castiçal de vidros, que é o âmbar espelhado, com a vela, é aquela vela que é perfeita, até escorridinha que ela parece, eletrônica, olha que bacana, no tom da vela realmente, lindo o conjunto, castiçal, não deveria mostrar porque acaba muito rápido para vocês, é uma loucura, mais a vela por R$ 9,90, acabou, um dia que acabou, mas chega mais, todo dia chega muita novidade e vai chegar mais dele também, mas acaba muito rápido. A linha Porto Brasil também, dos pratos, quem quiser fazer a ceia, realmente vai ter toda a linha Porto Brasil, com menor preço e a maior variedade em Porto Brasil, da Baixada Santista, também as travessas grandes, todas aquelas travessas em porcelana, você vai encontrar todos os tamanhos, modelos de travessas, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Claro que tem muita coisa bacana, as árvores todas, a linha Disney é completíssima, você vai encontrar a linha toda do Toy Store também, Cubans também, todos com som, você consegue deixar a árvore muito bacana, claro que todos com emetro. Falando em linha Disney, claro que eu tenho que mostrar para vocês a linha Mini, claro, tem Mickey, Mini, tem Pateta, tem Pluto, toda a linha Disney, mas a linha Mini está um grande sucesso, primeiro pelo preço, pela qualidade, lembre-se, tudo tem que ter em metro, isso é importante, qualidade é fundamental, em primeiro lugar a qualidade, e aqui toda a linha tem em metro, o menor preço, uma de 22 centímetros, com som, ela tem som, pelúcia de extrema qualidade, com em metro, com 22 centímetros, por exemplo, R$ 49,90, Mini, clô da linha Disney, licenciada, você vai encontrar, ah, eu quero a saia da Disney, a licenciada, tenho também as saias Disney também, linha Mini, completíssima, tem as Minis maiores também, uma de 22 centímetros, mas eu tenho as maiores, com 33 centímetros também, as bolas de bolinha também, as bolas poá, são lindas realmente, também, que lembram muito a Mini, vestidinho da Mini, você vai encontrar aqui na Design Gallery, aqui, olha que bacana, é uma pelúcia, olha que peça linda, é um lacinho em poá também, com aproximadamente 15 centímetros, R$ 19,90, essa árvore também é interessante, porque ela tem os fios, os LEDs, já vem colocado na árvore, termina aqui na ponta dos galhos, também você vai encontrar as melhores árvores, todos os tamanhos, de 15 centímetros, até 3 metros de altura, as melhores árvores, com o menor preço, você vai encontrar aqui na Design Gallery, o trem também, o trem é muito bacana, a locomotiva, com luz, com som e com fumaça, aquela locomotiva grande, você vai encontrar aqui na loja, vou mostrar as outras árvores para vocês, olha, essa aqui, é uma árvore muito bacana, rosa, linda também, e essa aqui, que chega dela, acaba muito rápido, primeiro que os galhos também são injetados um a um, e são todos os galhos injetados um a um, e ele tem um brilho muito bonito, também essa árvore deixei sem nenhum enfeite, para mostrar para vocês as melhores árvores do mundo, você vai encontrar aqui na Design Gallery, tem muitas árvores, muitas enfeitadas, com muitas, por exemplo, essa outra árvore, 2 metros e 70, uma árvore muito grande, vai até o teto da sua casa, a loja é um pouco mais alta que os tamanhos, o pé direito das casas, 2 metros e 70, é uma árvore para ir até o teto, extrema qualidade, 10 parcelas de R$ 89,90, sem os enfeites, 10 de R$ 89,90 sem os enfeites, uma árvore de 2 metros e 70, bem grande, bem cheia aqui na Design Gallery. Olha, é uma peça que já muda todo o clima natalino, o projetor, você tem as estrelas, tem outros modelos, tem os coloridos também, com figuras de Natal, 10 parcelas, R$ 19,90, projetor que você colocar no teto da casa, numa área externa, mas coberto, ele tem que ficar coberto, não pode ficar na chuva, por exemplo, até 5 metros de distância, você vai ter o projetor, as árvores, todas a linha clássica, você vai encontrar vários modelos, as nevadas, com luzes já colocadas também, você vai ter muitas linhas de árvores, os tamanhos, modelos, a maior variedade de árvores, você vai encontrar aqui na Design Gallery. São muitos modelos de guirlanda para vocês, aliás, todos os tamanhos, modelos de guirlanda, você vai encontrar aqui na Design Gallery, uma promoção muito especial, só essa semana, essa aqui é uma guirlanda com os galhos injetados também, uma guirlanda que custa em torno de R$ 100, com ratã atrás, é linda realmente, com as cerejinhas todas, que nós vamos fazer essa semana com qualquer guirlanda, qualquer guirlanda aqui na loja, comprou a guirlanda, você vai levar os fios de fada, essas luzes, vem a pilha, você pode colocar na porta, vai ficar iluminada, é LED, extrema resistência, extrema qualidade, então aqui, o fio de fada é só realmente o fiozinho, é só um araminho realmente, é muito delicado, ele é muito bonito, qualquer guirlanda, você vai levar de presente o fio de fada, você vai comprar o fio de fada, R$ 19,90, o conjunto completo de fio de fada, se quiser as guirlandas, essa aqui por exemplo, R$ 39,90, de R$ 99,90, por R$ 39,90, você vai levar os fios de fada, só essa semana, claro, aproveite, está terminando muito rápido, olha que bacana, outra guirlanda de R$ 39,90, você pode colocar também os fios de fada, você quer aquela açucarada, você vai ter aqui na Design Gallery, capachos, são muitos modelos, inclusive o de Natal, que chegou mais, está terminando muito rápido, aquilo do sentindo do Papai Noel, muita gente quer chegar a casa, receber as visitas, um capacho muito bonito, é muito elegante, já demonstra a casa, antes de entrar na casa, R$ 39,00, fibra de coco com borracha embaixo, com extrema qualidade, eu tenho os outros capachos também, muitos capachos, também R$ 39,90, são muitos modelos de capachos para vocês, esse aqui também está lindo, isso é muito bacana também, também R$ 39,90, e aqui também, você vai ter toda uma linha dos capachos, aqueles que parecem aqueles capachos de ferro, antigos, são de borracha, extrema qualidade, também R$ 39,90 cada capacho, olha que guirlanda linda, 50 centímetros, claro, a linha licenciada Disney, com o Pluto, com som, o Pluto tem inclusive, com as bolinhas de ossinhos, olha que bacana, as bolinhas dela de ossinhos, e patinhas também, com as linhas também das pelúcias, dos ossinhos em pelúcia, também nessa linha, com os laços em ossinhos também, linha Pluto, com 50 centímetros, tem outros modelos também, claro que acaba muito rápido, 10 parcelas de R$ 9,90, e pode colocar luz de fada também, tem o Mickey, olha que bacana, com as bolas todas, linha Mickey também, está linda, também com som, são vários tamanhos, também com 50 centímetros, também 10 parcelas de R$ 9,90, primeiro acaba a linha Disney, é muito bacana, Pato Donald, vai encontrar também, linha do Pato Donald também, também com 50 centímetros, você vai encontrar aqui na Design Gallery, também 10 parcelas de R$ 9,90, e a árvore, que é uma árvore que você monta, e você desmonta em segundos, essa aqui é a árvore, uma árvore retrátil, é muito bacana essa linha, uma árvore prática de montar, prática de desmontar, e guarda em uma caixa pequena também, o pessoal gosta muito dessa linha, 10 parcelas de R$ 89,90, árvore retrátil, e também, olha que bacana isso aqui, é aquela linha, a saia de árvore, em pelo longo, que chega, acaba muito rápido, 1,20m, um tamanho muito bom, parece neve, 10 parcelas de R$ 19,90, a saia de árvore, que parece neve, pelo longo, lindíssima, você vai encontrar aqui na Design Gallery, olha essa linha, esse conjunto, olha o brilho que tem, ela é metalizada mesmo assim, são muitos lançamentos de taças, que você vai encontrar, aqui na Design Gallery, você é um campeão de vendas, 10 parcelas de R$ 9,00, R$ 9,00, conjunto com R$ 6,00, eu tenho a jarra, o mesmo preço também, linda, toda metalizada, ela consegue ser transparente e metalizada, ao mesmo tempo, um tom muito bonito, se você quiser outras metalizadas, eu tenho o âmbar espelhado também, é uma mais bonita que a outra, realmente tem o mesmo preço, 10 parcelas de R$ 9,90, conjunto com 6 taças, ou a jarra, o mesmo preço também, agora, eu não deveria mostrar para vocês, aqui, a linha Brics, terminando muito rápido, ele chega a mais essa semana, aqui é sem a bandeja, aqui é a linha Brics, pode comprar com a bandeja também, mas é a parte, 6 copos, mais a jarra, na linha Brics, e numa caixa belíssima, transparência, perfeito, 10 parcelas de R$ 9,90, deixa eu te mostrar uma outra linha, que não deveria mostrar também para vocês, que é a que vem a bandeja, aqui é uma linha da Wolf, uma bandeja da Wolf, linda realmente, uma bandeja do grupo da Wolf, a linha Wood Art, é do mesmo grupo da Wolf, com âmbar embaixo, um bronze, um tom de bronze, espelho, um tom de bronze, um espelho perfeito, um tom de bronze, aqui as taças, são todas taças da Wolf, realmente, aqui é a taça em cristal, Wolf, você vai encontrar aqui na Design Gallery, e as colheres, também, em aço, inox, lindas, são 6 colheres, 6 taças em cristal Wolf, e a bandeja, Wood Art, nesse tom, realmente, muito elegante, madeira, com espelho, na cor bronze, mesmo grupo da Wolf, inclusive, normalmente, um jogo como esse, custaria em torno de R$ 300, R$ 400, no mínimo, sabe quanto aqui? 10 parcelas, de R$ 13,90, um presente belíssimo, que você vai encontrar, aqui na Design Gallery, 10 parcelas de R$ 13,90, é sensacional, você vai ter também, os porta-talheres, são muitos porta-talheres, vou ler para vocês, aqui é o linha Coquinho, lindo também, espelhado por dentro, inclusive, madeira por fora, um porta-talheres como esse, custa mais de R$ 100, também, no mesmo grupo da Wolf, e o que é bacana, R$ 39,90, falando em talheres, vou para o porta-talheres, falei dos talheres, que você vai encontrar, as melhores linhas de talheres, esse aqui, ela realmente, leva o selo, Design Gallery, na embalagem, tem que ter muita qualidade, para levar o selo, Design Gallery, espessura, perfeita, acabamento, perfeito, polimento, perfeito, tamanho, perfeito, design, perfeito, qualidade do aço inox, melhor aço inox, claro, você vai encontrar, aqui na Design Gallery, podem ser, seis garfos, ou seis colheres, para a sopa, para a mesa, ou seis facas, qualquer conjunto, com seis, pode ser a faca, pode ser o garfo, pode ser a colher, um preço irresistível, R$ 29,90, a seis, dá R$ 4,00, e alguns centavos, cada peça, mas eu tenho mais modelos, tenho mais lançamentos, para você também, ao mesmo preço, se quiser uma linha, um pouco mais reta, também vai ter aqui, na Design Gallery, mesmo preço, olha que bacana, o garfo, também lindíssimo, aqui a colher, de sopa, nesse caso, eu tenho a opção, da colher de chá, também, nesse conjunto, tem a opção, da colher de chá, e tem a colher de café, também, nesse conjunto, você vai encontrar, aqui na Design Gallery, o melhor preço, a melhor qualidade, os melhores talheres, aqui na Design Gallery. Falando em talheres, você quer o melhor talher do mundo, você vai encontrar, aqui na Design Gallery, todo cravejado, em cristais, esvaróvis, que os faqueiros, você vai encontrar, com cristais, talheres em aço inox, o melhor aço inox, sem dúvida nenhuma, cravejados, com os cristais, esvaróvis, com até a caixa, a caixa laqueada, com a tampa, em aço inox, com os cristais, esvaróvis, até na tampa, você vai encontrar, aqui na Design Gallery, quer uma linha, um pouco mais retilínea, também temos, lindo também, com os cristais, esvaróvis, aqui na parte de baixo, muito elegante, muito bonito, toda a linha, os melhores talheres, você vai encontrar, tanto faqueiros, quanto nas linhas avulsas, são muitas linhas, aqui na Design Gallery, e as linhas todas, que você vai ter, dos vasos, os melhores vasos, vasos com em torno, de 30 centímetros, que é o tamanho ideal, para vasos, 30 centímetros, muito transparente, a uma grande maioria, 10 parcelas, de R$ 9,90, são vários modelos, o modelo de Mona, que é lindo, de Mona, é muito bonito, realmente, também 10 parcelas, de R$ 9,90, são várias linhas, os melhores vasos, você vai encontrar, aqui na Design Gallery, 10 parcelas, de R$ 9,90, a grande maioria, dos vasos, transparentes, lindos, nós vamos fazer, um pequeno intervalo, já há muito mais novidades, aqui na Design Gallery. da R$ 9,90, da R$ 9,90, da R$ 9,90, da R$ 9,90, da R$ 9,90,